Música E com a saída da convocação nos dá uma alívio e um gás a mais para as preparações para as Paralimpíadas Não é um ou dois dias de treino e sim 19 anos dedicando a ginástica rítmica Então acredito que essa conquista da gente ter conquistado a vaga para as Olimpíadas Eu acho que é uma sensação de sonho realizado e do que a gente estava sempre, esteve no caminho certo Então eu costumo dizer que a medalha a gente ganha aqui diariamente Lá a gente só vai buscar essa medalha, buscar esse resultado Porque atrás dos bastidores aqui, nos treinamentos, no dia a dia, na nossa rotina Que é a parte mais difícil Para chegar lá e enfrentar bem o nosso país, o nosso estado E trazer essa medalha, se Deus quiser Música